Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez, o que eu tô aprontando é a situação. Polenta com carne pros cachorros e uma pipoca pra nós. Polenta com carne pros cachorros e uma pipoca pra nós. Pensa no calor, meu Deus, ô! Jesus! Não sei se eu não queimei essa pipoca. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou arrumar meu telefone aqui. Assim. Assim. E vamos ver o que eu posso fazer. Que calor, Jesus! Misericórdia. E vamos ver o que se dá pra fazer aqui, ó. Como é que é que a mãe fazia quando a gente era pequeno? As pipoca estourando e a mãe estoura pipoca, Maria sororoca, estoura pipoca, Maria sororoca. Pior que a minha irmã, Maria, mais velha. Não dá muito certo, né? Aí, ó, pipoca pra criançada. Vamos fazer uma pipoca. Uma pipoca e um suco. Ó, ó, tá, Mim? Uma pipoca salgada, porque aqui não tem muita opção. Agora vamos fazer um suco de abacaxi. Quase sempre é de maracujá. Meu netinho zangadinho, o Tui, o Tui pequeno. Ele diz que tudo tem que ser de maracujá pra acalmar os nervos, porque ele é muito nervoso. Meu Deus, em que mundo nós vivemos? Tá louco? Ele diz, vó, tem que ser de maracujá, porque eu tô nervoso. E eu tô toda encarvoada, pessoal. Toda encarvoada. Arruma a mesa, que eu já tô aí. Não, vai demorar um pouquinho. Espera, mas que conta. Arruma a mesa. Não, 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 começa aí. Só um minuto. E vamos lá. E vamos lá. E agora, como que eu vou levar tudo isso? Como será? Não vai dar muito certo aqui, pessoal. Não sei como é que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. E tá gelado aqui. Meu Deus, vai dar. Jesus, vai dar coisa aqui. Aí, ó, coração de mãe, cabe tudo. Vó consegue tudo, ó. Deixa, agora já tá pronto. Depois, agora tá pronto aqui, ó. Tô me virando em 10, ó. Nós estamos limpando aqui, pessoal. O Bico não queria mostrar agora. Mas depois eu mostro de novo. Aí, ó. Vó, é assim, meu filho, ó. Carregada. Tem que conseguir tudo. Ai, ai. Aqui, ó. Já estão tomando suco, ó. Aí, meus netos, ó. Ó, meus angadinhos aí, ó. Tá suado. Tão suado, Jesus. Tira essas coisas daqui. Aí, ó. Pra não pegarem sol. Vó e vô. É complicado aí, ó. Deixa que eu vou ter que arrumar ali. Deixa que ele frete em cima ali também. Deixa eu largar aqui, que eu vou derrubando tudo. Eu tenho que pegar um baldo lá pra tá essas coisas dentro. Eu e a pessoa vou prender mão primeiro ali. Mais uma parte. Olha, vamos tomando suco e vamos limpando. Nada a ver. Vamos que vamos. Já vou buscar o suquinho. Não mexe na mesa. Não mexe. Respira. Senão vai dar coisa aqui, ó. Tá muito bagunçado. Espera. Ó, tem a outra. A outra já tá com suco. Ó lá, pessoal. Ó, a outra mesa, ó. Tem a outra mesa lá também. Vocês já estão tomando suco. Deixa eu mostrar aqui a mesinha, ó. Aí, pessoal. Ó, cadê o tui, pequeno? Tá lá o pequeno e o grande. Vá. Hã? Quer pipoca? O que que tu tá contando? Conta aqui. O vô me morreu. Eu não acredito. Por quê? Porque sim. Porque tá muito calor? Não. Sim. Ah, mas eu vou ver o que que tá acontecendo. Sim, ela. Ela foi calor. Ó, meu zangadinho, pessoal. A vó vai arrumar o suco. A vó vai arrumar uma pipoca aí. O que que foi? Deixa, tira a mão que a vó vai arrumar. Espera. Não tem uma pipoca. Espera que a vó vai arrumar. Eu quero só uma pipoca, então. Eu quero só uma pipoca. Respira que eu tô arrumando. Eu quero só uma pipoca. Tira a mão, tira a mão. Eu quero só uma pipoca. Tu não quer suco? Eu quero só uma pipoca. Tá, calma. Eu quero só uma pipoca. Eu sou uma, Arthur. Pode pegar, Arthur, grande. Esse aqui vai ser o meu. Tá bom. Então pega. E pra completar com tudo isso, eu esqueci do sal. Vou buscar. Eu quero. Eu vou buscar o sal. Não tá bom. Eu vou pegar sal, meu filho. Não tá bom. Deixa eu lá botar sal. Deixa eu arrumar pra lá, ó. Isso aqui. Esses meus filhos, pelo amor de Deus. Essas crianças. Mas o Arthur é escandaloso. Calma. Deixa que eu vou lá buscar a pá, Arthur. Deixa eu lá botar um sal aqui. Meu Deus, o Arthur faz um escandaloso. Porque ela não pode ver uma formiga. É um perigo que a formiga vai ver. Ah, uma formiga no meu pé. Ai, meu Deus do céu. E ela dá as grandes. Formiguinha não faz nada. Ela é grande. Olha, pessoal. Sua dor. É isso aí, né? Mais um dia, quarta-feira. Dia doze. Dia treze. Como é que eu sou comia? Dia treze é amanhã. Como é que eu sou comia? Ah, é hoje. Deixa o carrinho de mão aí que eu vou ter que arrumar as coisas. E a pôr você, ó. Pega. Aí, pessoal, ó. Agora podem comer. E por enquanto, tchau pra vocês que eu tô suando. Quero tomar um. Nem sei qual que é o meu. Eu acho que eu precisava suco de maracujá, Arthur. Pros nervos. Né? Eu tô nervosa, Arthur. Tu vai derrubar tudo da mesa, Arthur. Ó. Dá um tchau aqui, Toi. Dá tchau. Tchau. Tá, tchau direito, né? Não brabo. Tchau, pessoal. Tchau, Toi. Tchau. Meu Deus do céu, esse zangado é coisa séria. Tchau, pessoal. Tchau, Bito. Onde é que tu tá? Tchau.